Dando continuidade, vamos ao nosso próximo destino. Merda, patriotas. Esses SBCs sempre arranjam briga. Tenta não chamar a atenção deles. Não deveríamos pará-los? Pará-los? Evitá-los, não importa. Sempre tem mais fanáticos. Não se pode salvar todos, Picouço. Eis aí um pensamento positivo. Temos que evitar esses carinhas. Eles não têm conseguido. Talvez essa seja prova. Salva os inocentes. Salva os inocentes. Talvez seja essa prova. Talvez, gente. Alguém. Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau, tchau. Se você der dois toques ele dá um pequeno salto Quase que sincroniza, eita, gaguei tudo Parkour está muito massa pessoal Os tráficos nem se fala Tá na hora de nada Massa isso nesse jogo Muita interatividade Não acredito nisso Muita interatividade